Ah, mas não se esqueça que eu sou vagabundo, eu sou a Bela. Oi? Eu sou a Bela. A Bela? É, vagabundo e a Bela. Bom pessoal, estamos aqui no lançamento oficial de GTA V no Brasil. Hoje ainda é dia 18 que a gente está gravando esse vídeo, mas vamos ficar aqui até a madrugada. Pois é pessoal, no mesmo esquema da gringa, a GameStop, o pessoal da Ozi Games aqui no Shopping Parque Balneário está fazendo o lançamento de GTA V à meia noite. Você pode vir aqui no evento, jogar o game e já levar sua pré-venda para casa. Esse é um evento exclusivo para quem fez a pré-venda do jogo aqui no Shopping Parque Balneário, que está aproveitando esse evento, coisa jamais vista aqui no Brasil, completamente foda. Então vamos ver como é que foi esse evento e você se não aproveitou aí e perdeu, agora vai ter que ver pelo YouTube, né? Vamos lá. Bom pessoal, estamos aqui com o Matheus. Qual a sua expectativa para o jogo? Cara, melhor o jogo dessa geração, para encerrar. Agora em novembro vai sair nova geração de console, então GTA V está encerrando com chave de ouro, cara. E o que você está achando assim? Porque eu não me lembro de ter visto nenhuma loja no Brasil fazer esse tipo de evento, poder trazer o pessoal antes do lançamento para poder jogar o jogo e vender ele. O que você está achando? Puta cara, acho muito legal. Porque aí agora também em outubro vai sair Assassin's Creed 4 e eu estou esperando muito que façam isso também, cara. Assassin's Creed, Watch Dogs, Batman, Origins, tudo cara. Todos, todos, todos. É muito legal, cara. É uma puta iniciativa. É pessoal, o Astro chegou. Então o momento está esperado por muitas pessoas. As pessoas estão tendo um infarto. A Coca-Cola chegou! Quem é o primeiro a receber da loja? Quem é o primeiro? Esse cara aqui, ó. Sonny Play. Mano, 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 mano. GTA V, mano, 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 mano. GTA V, mano, mano, tá ligado? Caraca, velho. Bom pessoal, estamos aqui com o segundo sortudo que vai pegar o GTA, porque eu fui o primeiro, né? É sério. Humildemente, mas fui o primeiro. E, cara, qual a expectativa para o jogo que está há três anos anunciado e está sendo lançado agora? Então, cara, é um ano só eu vendo vídeos, gameplays e tudo mais. E não sei, cara, não sei nem o que esperar. Sei que eu estou emocionado. Estou emocionado. Estou emocionado, cara. É chegar em casa, ligar e ver o sol nascer jogando. E você já pediu dispensa do trabalho? Assim? Não sei como é que eu vou fazer amanhã. Se o meu chefe estiver assistindo. Libera o cara por uma semana. Vou precisar. Vou precisar dispensa do trabalho, dispensa da namorada. É isso aí. Perdeu? Perdeu. Peitos não são pares para GTA V. Tem peitos no GTA V. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Pai, 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 Pai! 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 Bom pessoal, estamos aqui com o Alessandro, ele que é o responsável pela Uzi Games aqui do Shopping Park Balneário. E aí cara, tudo bem? Tranquilo. E aí cara, como é que foi o evento? Supriu as suas expectativas? Com certeza cara, foi muito bacana o envolvimento da galera, né? A gente foi até além do que a gente imaginava, né? E com a presença de vocês aí ficou tudo muito melhor. Cara, assim eu me sinto especial, tá ligado? Cara, GTA V o lançamento foi uma coisa completamente diferenciada, porque eu não me lembro de ter visto nenhuma loja fazer o que vocês fizeram aqui hoje. De quem foi a ideia de poder trazer essa pré-venda antes, né? Assim que deu a meia-noite já poder liberar pro pessoal? Quem foi que teve a ideia? Quem foi o gênio? Não, na realidade sim, cara. O Z Games ela já fez em algumas outras lojas esse tipo de evento de lançamento à meia-noite, né? Aqui na Baixada Santista é a primeira vez que a gente tá fazendo, né? E essa loja como ela é um pouco nova, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo, é a primeira de muitos, se Deus quiser. Mas a gente tá bem contente com esse evento aí e que venham os próximos. Pô, cara, parabéns. E quais são suas expectativas para GTA V? Vi que você já garantiu ali a sua mídia. Opa! Nossa, cara, não vejo a hora de chegar em casa também pra poder jogar um pouco, né? Agora, depois do trabalho, poder brincar um pouquinho, né? Vamos lá, as expectativas são altíssimas. E fala pro pessoal que a edição de colecionador tá chegando na loja, né? Não percam. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque eu curti bastante e venho aqui com o pessoal do Z Games gravar, que foi muito foda. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like e adicione a favorita pra poder ajudar na divulgação. Não se esqueça de curtir a fanpage do canal, que é o facebook.com.br sunplay e também me seguir no Twitter, que é o arroba DJ Sunderline. E é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito ainda no canal Sunplay e curtiu os vídeos, dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores e se inscreva no canal. Muito obrigado ao Eric. E ele falou, não me esqueça dos meus amigos, cara. Muito obrigado ao Ricardo. E é isso aí, galera. Aquele abraço e falou. E assim são os gameplays e vamos jogar GTA V que chegou a hora, né? E é isso aí, galera. E 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 aí, galera. Obrigado.